Quando você escuta o tema assim, estratégia de amostragem, o que você pensa? Geralmente, o que vem na cabeça da maioria das pessoas quando o assunto é estratégia de amostragem é cálculos estatísticos, como fazer cálculos estatísticos de exposição, etc. Isso é um entendimento errado. Estratégia de amostragem não é isso. Até porque eu vou ser muito sincero com você. Aplicar procedimentos estatísticos de amostragem, coletar várias amostras, mas, na realidade, eu posso dizer mundial, pelo que eu vi nos Estados Unidos também, a grande maioria dos casos não faz isso, no Brasil muito menos, é algo difícil. Você tem que ter um número razoável de amostras, pelo menos umas seis amostras para fazer procedimentos estatísticos. E a gente sabe que, na grande maioria das vezes, no Brasil, isso é um pouco inviável. Então, se o Leandro está falando que estratégia de amostragem não é cálculo estatístico, e o que é estratégia de amostragem? Estratégia de amostragem você tem que pensar aqui. Eu acho que você que está aí do outro lado já fez algum joguinho de estratégia. Vamos pensar no War. Quem nunca jogou War até hoje? Quando você tem um objetivo, você tira aquela cartinha do War, você tem um objetivo. Ah, conquistar tal país, ter um tanto de exércitos de tal forma, conquistar tal território, e por aí vai. Quando você tem um objetivo, você tem que traçar um plano, ou seja, meios, métodos, maneiras, para você atingir um objetivo. Fazendo essa comparação com o War, quando a gente fala de higiene ocupacional, então o que é estratégia de amostragem para higiene ocupacional? Primeira coisa, você tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo daquela amostragem? Você sabe? Você tem isso claro na sua cabeça? Porque se você não souber, esquece a amostragem. Então, sempre a gente tem que falar de um objetivo. Segundo é, o que é essa estratégia, então? São as maneiras, os meios, os métodos, para que a gente possa atingir aquele objetivo que foi desenhado na estratégia. Você já tinha parado para pensar a estratégia de amostragem de uma maneira como essa, que não é cálculo estatístico, e sim a maneira de se atingir um objetivo. Se a gente puder resumir isso daqui de uma forma bem sucinta, quando você sai para fazer uma amostragem, coletar uma amostra, você tem claro qual o objetivo de você coletar essa amostra? E não vale, ah, eu tenho que coletar essa amostra para saber se ultrapassou o limite. Isso é um objetivo. Mas ultrapassou o limite, o que você vai fazer? Quando eu estou falando de estratégia, a primeira coisa é que você tem que ter um objetivo claro na sua amostragem. Antes de sair com a sua bomba, sair com o seu calibrador, com os seus amostradores para fazer uma amostragem, você sabe a razão, a motivação, o objetivo daquela coleta, daquela amostra? Isso tem que ser traçado em alinhamento com o cliente, em alinhamento com o seu plano de amostragem. Saber o porquê de fazer uma coleta é o principal que o higienista ocupacional tem em mente para não fazer besteira. Por que eu vou coletar a amostra? Qual o resultado ou qual o objetivo eu tenho com esse resultado que vai sair dessa coleta? O que eu vou fazer com esse dado? Isso tem que estar no seu planejamento. Isso faz parte de uma estratégia. Por quê? Dependendo do objetivo que você tem para coletar uma amostra, a sua coleta pode tomar vários rumos. Você pode fazer uma amostragem com um amostrador para a jornada completa. Você pode fazer várias amostragens em períodos parciais da amostragem. Você pode fazer amostragens por tarefa. Isso tudo faz parte de uma estratégia de amostragem. E tudo tem que estar alinhado ao objetivo daquela coleta. Porque aí você vai justificar as suas ações. Vai justificar aquele procedimento que você fez. E é isso que é traçar uma estratégia. É conseguir os meios, utilizar os procedimentos, as metodologias para uma tomada de decisão, para alcançar um objetivo. Então, para para pensar comigo. Quais podem ser alguns objetivos que eu tenho ao coletar uma amostra? Um objetivo pode ser compliance. Saber se aquela exposição está acima ou abaixo do limite de exposição ocupacional para atingimento para que possa... Para saber se você está seguindo uma determinada legislação ou não. Eu quero saber se aquela exposição está acima ou abaixo do limite de exposição ocupacional porque eu tenho que seguir uma legislação. Isso é um compliance. Segundo objetivo. Eu quero entender como ocorrem as exposições ocupacionais desse trabalhador. Quais são os períodos mais críticos? Quais são as tarefas que fazem com que a exposição desse trabalhador ultrapasse o limite de exposição ocupacional? Esse pode ser um objetivo que eu tenho com essa amostragem. Terceiro, eu posso coletar uma amostra para o quê? Para gerenciamento de risco. Eu quero ter informações para embasar, que eu colete uma amostra para que eu possa ter o melhor embasamento daquela exposição ocupacional. Para julgar uma exposição, isso pode ser um outro objetivo. Você tem que estar com isso em mente. Você pode fazer uma coleta para ter uma noção da magnitude daquele risco. para fazer uma análise que a gente chama semi-quantitativa. Isso é muito importante você parar para pensar. E vai aqui algumas dicas. Pare e pense da seguinte forma. Imagine só que você já tem evidências que a exposição de um trabalhador está acima do limite de exposição ocupacional. Você já tem dados passados que a exposição daquele trabalhador está acima do limite de exposição ocupacional. Você tem dados que geraram essa evidência. Só que nenhuma ação foi feita ainda. Mas você quer fazer uma implementação de uma medida de controle para essas atividades. Mas o que acontece? Você não quer fazer uma medida geral. Você quer saber e na hora que você faz a sua caracterização básica, o seu reconhecimento de riscos, você identifica algumas atividades que podem ser atividades críticas. Aonde que pode estar a exposição crítica que leva à exposição mais alta desse trabalhador. Então, um dos objetivos que pode ser para você saber aonde aplicar de forma mais eficaz uma medida de controle é saber quais são as atividades que ajudam a ultrapassar o limite de exposição ocupacional. E você faz uma amostragem de tarefas. Ou seja, cada tarefa você faz uma amostragem desse trabalhador. E você tem um resultado. Para isso, você, por exemplo, vai ter que utilizar altas vazões para que você colete um volume significativo de ar, porém, geralmente em curtos espaços de tempo. Isso é um procedimento. Você faz isso. E na hora que você faz esse mapeamento das tarefas, você tem aonde que estão as exposições críticas. E aí você sabe aonde implementar as medidas de controle para que a exposição desse trabalhador fique abaixo. Isso é uma estratégia de amostragem. Você faz várias amostragens de tarefas para saber aonde você implementa uma medida de controle. Ah, Leandro, isso sai caro. Sai caro, mas o que é mais caro? Implementar uma medida geral ou medidas locais aonde vai resolver o problema. Aonde dói menos do bolso. É isso que você tem que pensar. Isso faz parte de uma estratégia de amostragem. E eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostarem desse conteúdo, se sim, a única coisa que eu quero pedir para vocês é clica no joinha, clica no like aqui para mim, me ajuda a distribuir esse conteúdo aí para mais pessoas. Se você gostou, compartilhe isso com mais pessoas que isso aqui pode ajudar, mais pessoas que vão ser impactadas com esse conteúdo. Se você não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva, criatura. Tem conteúdo toda semana aqui para você. Conteúdo massa para você ir para frente.